Música 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 Você precisa dizer que me ama Pelo menos uma vez A cada cinco segundos Pra eu acreditar em você E me sentir seguro Você precisa dizer que me adora E que não vê a hora de me ver de novo Você precisa me ligar de madrugada Pra tirar meu sono E dizer que sonhou comigo E que pensou em mim o dia todo Você precisa dizer que me amar Como se nada mais importasse Me amar de verdade Contando a força do seu coração E não me importa o que seja toda mentira Que tudo soma a noite Ou seja, tudo ilusão Pois eu sou apenas uma pessoa desiludida Que aprendeu a se iludir Pra poder encarar a realidade Música Salve o amor Música 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 Legenda por Sônia Ruberti